De que psicologia da atração é um ramo da psicologia que explica por que que pessoas se sentem mais atraídas por outras em todos os níveis. Então, não só a nível de relacionamento ou a nível empresarial, mas, por exemplo, até dentro da família. Por que que uma pessoa se atrai... Por que que, sei lá, você se dá melhor com um primo seu e o outro você odeia, por exemplo? Sabe? É nesse sentido, assim. Por que que eu me dou melhor com um determinado tipo de pessoa? E, no final das contas... Obrigada. No final das contas, a gente entende que as pessoas, elas se atraem por três fatores principais, tá? Por dois fatores principais. Ou por similaridade. Então, ou eu me atraio por uma pessoa porque ela é muito parecida comigo. Então, aquilo me traz não só similaridade, mas familiaridade também. O que pro meu cérebro é um alívio, porque ele fala assim, tá, isso aqui pra mim já é conhecido. Então, não é um risco, pra mim tá de boa. Ou por complementariedade. E daí, complementariedade, pelo menos nas redes sociais hoje, é o que eu vejo muito acontecendo. Que é o quê? Nada mais, nada menos do que a gente tava falando. Eu olho alguém que tem algo que eu desejo muito, que eu quero muito. E aquilo, de certa forma, é complementar a mim. Aquilo gera, automaticamente, uma admiração. E eu falo assim, cara, eu vou acompanhar essa pessoa porque me dá uma falsa sensação de estar vivendo aquilo também. Por mais que eu não tenha essa vida, ou por mais que isso, é até um problema, assim. Tem pessoas que veem isso como uma inspiração. Correm atrás e alcançam. E tem pessoas que se acomodam naquilo. Porque, tipo assim, ah, eu já sinto que eu tô vivendo isso. Eu vou ficar só por aqui assistindo mesmo, sabe? Eu já sinto que eu tô vivendo. Eu já sinto que eu tô vivendo. Eu já sinto que eu tô vivendo.